Antes e depois, nós os dois, sentimos o calor Já não tem fim, o que sentes por mim Vivemos o amor Antes e depois, nós os dois, sentimos o calor Já não tem fim, o que sentes por mim Vivemos o amor Se um dia dissesse que sou infeliz E se explicasse que o amor é como o perdiz Percebias que são solteiros com personalidade Sempre nos boas à procura da felicidade Não rumaço nada, acontece por acaso Tentam plantar paixão, mas fico pelo vaso Aquilo que sentimos era controverso Contigo era simpático, mas não proverso Ela desistiu de mim à primeira vista Talvez fosse pelo físico, vamos jogar à pista Faço duplo impacto, tenho todos os sentidos Média drama, meus sons batem nos ouvidos São críticas, meus erros de focas Procuras dinheiro e fama, no coração não tocas Olhando o passado, não somos perfeitos Quem me julgava, hoje sente os meus feitos Mulher, eu fico tranquilo Não canto enquanto canto pra ti no paraíso Princesa, és uma estrela cadente E é por seres cadente que de ti preciso Mulher, eu fico tranquilo Não canto enquanto canto pra ti no paraíso Princesa, és uma estrela cadente E é por seres cadente que de ti preciso Antes e depois Nossos dois Sentimos o calor Já não tem fim O que sentes por mim Vivemos o amor Antes e depois Nossos dois Sentimos o calor Já não tem fim O que sentes por mim Vivemos o amor Mulher, eu fico tranquilo Não canto enquanto canto pra ti no paraíso Princesa, és uma estrela cadente E é por seres cadente uts und claros Amém Ali, eu fico tranquilo Porque você não tem fim